Alguns homens querem destruir o mundo. Estão roubando a bomba. Algumas mulheres querem tê-lo a seus pés. Não aceita não como resposta? Não. Mas para um homem, o mundo não é o bastante. Você tem nome? Meu nome é Bono. James Bono. Pela primeira vez na televisão 007, o mundo não é o bastante. Com Pierce Brosnan. Nesta terça, 10h30 da noite, no Cine Espetacular.